Demasiada informação acaba por ser falta de informação. Talvez nos próximos 15 ou 20 anos tu vais ter, com automação, 210 milhões de empregos vão desaparecer. Em muitas coisas nós estamos a milhas de outros países. Não quer dizer que se estejamos a milhas somos piores. Estamos a milhas porque estamos a ser muito imediatistas. Eu não acho que haja uma estratégia sustentada do ponto de vista governamental para pensar como é que nós levamos o país como está hoje para como é que nós queremos que ele seja daqui a 10 ou 15 anos do ponto de vista sociológico. Nós temos mais ou menos 15 a 20% da população mundial são crianças. Factualmente eles são 100% do futuro. Não sei se alguém entende isto. Eu não sei se alguém entende. Factualmente eles são esses 10 a 15% é o futuro. O atual modelo político é incompatível com sustentabilidade. Quantos países é que têm um CTO? Quantos países têm um Chief Technology Officer? Eu não sei se中 muitas. O senhor não se parece um Ahire dos exemplos? Não sei se vocêuk. PS pode!